É tão gostosa, ela é toda faceira e cheirosa e maneira, que beleza de mulher Deliciosa, feito manga madurinha, doida pra ser chifadinha, da boquinha até o pé Ela tem tudo de sereia, de formosa, gosta de ganhar mistério, gosta de ganhar prazer Tão assanhada quando vai, ela provoca, quando vem, ela espalha seu perfume de mulher Vem cá gostosa, sensual e saborosa, dedicada e carinhosa, vem que eu quero te fazer Não me envolvo com seu jeito de formosa, que me encaixo nessas coisas, eu faço tudo por você Levanta a saia e me guarde bem de baixo, vem por cima, vem por baixo, que eu te dou o meu querer Vem cá gostosa, traz o fogo, deixa o fogo, que me deixa muito louco, vai sentir o seu prazer Vem cá gostosa, traz o fogo, deixa o fogo, que me deixa muito louco, vai sentir o seu prazer Bola e bolacha, bola e fuma, bola e baixa, me segura nesse galho, que esse cacho vai tremer Não tá no colo, que eu cutuco, bem gostoso, mexe, 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 bem dengue, que esse nego vai querer É tão gostosa, ela é toda parceira e cheirosa de maneira, que beleza de mulher Deliciosa, feito manga, madurinha, doida pra ser chupadinha, da boquinha até o pé Ela tem tudo de sereia, de formosa, gosta de fazer mistério, gosta de ganhar prazer É uma sonhada, quando vai ela provoca, quando vem ela espalha seu perfume de mulher Vem cá gostosa, sensuária e saborosa, dedicada e carinhosa, vem que eu sei o que fazer Não me provoca, com seu jeito de folga, que eu me encaixo nessas forças, faço tudo com você Levanta a saia e me guarde bem de baixo, vem por cima, vem por baixo, que eu te dou o meu querer Vem cá gostosa, traz o fogo, deixa o fogo, deixa o fogo, que me deixa muito louco, vai sentir o seu prazer Vem cá gostosa, traz o fogo, deixa o fogo, que me deixa muito louco, vai sentir o seu prazer Bola e bolacha, bola em cima, bola em baixo, encaixa nesse galho, que essa suxa vai tremer Sentar no colo, que é o cutuco, bem gostoso, mexe, mexe, vendedor, se tremer não vai querer Bola e bolacha, bola em cima, bola em baixo, segura nesse galho, que essa suxa vai tremer